É um cara lá de Rock Story Tá maluco? Como que tá maluco? Você não tá louco? Será que não tem que você piorou as coisas? Aqui ó, tá vendo? Agora sai da minha frente Deixa eu resolver minha frente Sabe que eu vou É um cara de ninguém não É um cara de ninguém Não dá uma cheirosinha E tem uma puta bem Que investiu em uma organização E aí E aí